Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, amor Oi, Theo É o resultado do exame? Ah, é, é o resultado Meus amigos estão dizendo Que depois de três meninas Vem homem com certeza Mais uma, Vera? Pois é, né, Theo? Mais uma Não é possível Rogo a sua alteza desistir Eu prefiro perder a minha vida Do que a minha dignidade Pois, que lhes faço rainha minha Para que sejas minha E me deis quantos filhos humilhes Até parece que lhe permitam tal ousadia, Henrique Já para o castelo Catarina, não desvexame Já entrei com a questão real Para anular a bula do nosso casamento Nem que eu tenha que romper com a igreja Ao menos Me deste um único herdeiro para o Tom Oito barrigas Oito barrigas E só vingou Mariazinha Pobre de mim de Mariazinha Vou ter que deixar de ser rainha E voltar a ser princesa outra vez Maldita Ana Bolena Que sua sorte Seja ainda pior do que a minha Mas me diga, Jana O rei conseguiu o teu herdeiro Que ele tanto queria? Conseguiu sim A terceira mulher dele Teve um menino Mas morreu depois do parto No total, Henrique VIII Casou seis vezes E mandou matar duas esposas Bizarro O mais interessante É que a gente só ouve falar em viúva negra O aborto legal na China E a opção por meninos Gerou uma população masculina Que supera a feminina Em 40 milhões de habitantes No futuro Os homens terão dificuldade Para encontrar esposas Professora Sônia Quem determina o sexo do bebê? É a mulher? A mulher? É o homem, não é não? Isso, mas hoje Já se sabe Que podem ocorrer Outras mutações genéticas Como as síndromes Que a gente já estudou Mas existem também Os hermafroditas E os transgêneros Só que aí É um outro assunto Que a gente vai falar Um outro dia, certo? Certo São lindos, pai É Sua mãe vai gostar Será que eu vou conseguir Explicar pra ela Sobre esse negócio De cromossomas? Você me ajuda? Claro que sim, pai Não quero que manhã Fique reproduzindo por aí Que mulher culpada Por não ter filho ou homem Obrigado, minha filha Só você mesma Pai Pode trazer a bola de volta, tá? A gente ensina a Clarinha a jogar, pai Ô, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau TV Anísio Teixeira Televisão mais educação